Oi gente tudo bem com vocês bora para mais um vídeo bora para mais um conteúdo aqui do canal do Google Rolly ou seja galera mas vai tá fazendo aí tá uma comparação aí do Tobirama né o segundo Hokage do All-Star Tor Defense que era pegado lá nos doce né agora já não tem mais como pegar eles já viram personagem de trade né e o Johnny emprestou aqui para nós mostrar como que é ele pra vocês aí, né? Então o Doug vai tá mostrando ali como que é o Tobirama pra vocês e o Doug vai entrar lá na Infinity Extremo na Infinity Regular e o Doug já volto com vocês E... dão aquela farmadinha insana aí família aí pra tá colocando o Tobirama, isso mesmo o segundo Hokage aí do Naruto, vamos tá colocando ele aqui então ó, ó, vocês vêem, ele custa 500 gold pra pôr em campo, tá? Dando aí de início com a Fire Orb no level 1, dando 2250 8 segundos pro ataque, 30 de range ó, o primeiro upgrade ele custa 1k, não dá um upgrade foi pra 3040 de range, 8 segundos pro ataque não dá mais um up aqui a cada up ele tá aumentando 10 de range aí ó, foi pra 5.008 segundos, 50 de range, 3.000 segundo upgrade foi pra 60 de range 8.348 340, 8 segundos pro ataque atacando away com o cone né você viu, ele jogando eu acho que uma... ele joga ali não vi direito vamos ver agora a terra, madeira, sei lá acho que é madeira né dobramento de madeira ainda mais um up nele foi pra 12.070 de range 80 de range 90 de range aí no último upgrade ele tá com 90 de range atacando away morteiro dando 27k de dano por 8 segundos aí né então, quer dizer não é tão roubado assim não Tobirama por ser o primeiro rocago acho que ele tinha que ser um né agora que ele tá com água alimento água alimento terra ar madeira e água isso e o fogo é a água né ó atacando dobramento de água eu acho isso, isso é o dobramento de água ele atacou né inclusive que ele não é tão roubado assim né galera mas o que vocês acham aí já que provavelmente futuramente ele pode tomar um buff houve uma orb pra ele aí pra ele estar se tornando aí um personagem mais o mais valioso na trade né porque agora ele virou de trade né ele, o Akijo né que é o Ice Marine lá né que eles falam Ice Marine né ele daqui é o Tobirama né o segundo rocago do Naruto de Naruto os maquiais o Naruto é que ele tá com desdrobamento de água mesmo me corrija nos comentários se o novo tiver errado mas aí galera o que vocês acham dele será que futuramente vem uma orb ou ele vai tomar um buff alguma coisa por ser o segundo rocago ele tinha que ser mais forte um pouco né dando só 27k né no eu acho que no level 175 eu acho que ele vai dar uns 30 e poucos caindo leva o máximo aí né é o que ele tá com a Fire Orb né e ele não é tão roubado assim não velho não atacar ele taca só o solo isso que atacar é só o Genos ó o Genos solador o Dogo ia trazer o URIU mas o Dogo não trouxe né e o Dogo tá com a nova montaria né galera aí ó nova montaria esquece vai tá estourado haha tá tá nice né agora montariazinha mas eu acho que ela é muito grande mas ela ficou top velho tá top ó aqui ó nós tá lá dentro lá a nave do Goku né eu pensei que era a nave do Frieza mas é a nave do Goku velho quando ele cai pra terra quando ele vai pra terra né quando o pai dele coloca ele nessa nave e manda ele pra terra né ele ficou muito nice né então muito top ali a nave zona lá na Dr.Stone né pega lá no mundo 2 lá concluindo o primeiro mapa do Story Mode eu creio que vai estar vindo um novo mapa aí né e o Speed Egon quando o Dogo tentou tentou pegar e não conseguiu o Dogo foi de F é tenso né mas provavelmente hoje o Dogo vai tentar ver se o Dogo comprou uns Robux aí tá pra ver se eu compro bastante Esmeralda aí pra me deixar guardado ali provavelmente vai estar vindo um personagem bom aí porque vai toda semana vai estar atualizando aí né o All Star né então provavelmente vai estar vindo personagens muito bons aí personagens aí que vão estar ensolando ali o Segundo Mundo ali no Story Mode porque eu acho que já vai vir mais uma atualização aí pra ele estar colocando outro mapa lá no Story Mode do Segundo Mundo né provavelmente né então vai vir muita coisa boa vai ser 10 semanas de atualização então vai ser 10 semanas aí cada uma semana vai ser uma atualização diferente pra gente aí né porque tem muita coisa boa pra vir muita novidade aí ainda em campo né mas é isso aí né galera o vídeo vai ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho deixa seu comentário positivo e também sua crítica aí do que os vídeos que você quer que o Doug traga pra vocês beleza tamo junto que Deus abençoe a todos obrigado por ter assistido esse vídeo tamo junto vamos embora é nóis fui tchau 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 tchau